Não é ser mais, se tornar, o que eu posso mudar Ainda não somos quem seremos, mas nessa direção vamos crescendo Não é final, mas é estrada, e vamos juntos na caminhada O processo ainda não acabou, jogando fora o que de ruim se acumulou Desculpe o transtorno, mas estou em reforma Mude os móveis de lugar, troque a cor das paredes se precisa Nunca pare de voltar, pra no final não se acabar Destrua tudo em mim, e faça de novo enfim E se preciso mais uma vez Pra que um dia essa casa seja perfeita Não é final, mas é estrada, e vamos juntos na caminhada O processo ainda não acabou, jogando fora o que de ruim se acumulou Desculpe o transtorno, mas estou em reforma Mude os móveis de lugar, troque a cor das paredes se precisa Nunca pare de mudar, pra no final não se acabar Mude os móveis de lugar, troque a cor das paredes se precisa Nunca pare de mudar, pra no final não se acabar Destrua tudo em mim, faça de novo enfim E se preciso mais uma vez Pra que um dia essa casa seja perfeita Lá, 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 O que é isso?